o cara queria uma dog ou uma shadow pela estrundo caramba ave maria doido esse cara ta meio exigente olha eu vou mostrar também o meu combo antiguinho que era seu super humano e a hengoku era assim ó eu usava o primeiro ataque da hengoku também vim aqui aí quando eu empurrava aí eu já tava assim ó ó quando empurrava longe eu vim aqui e jogava assim pegado ai dava hit kill nos iniciantes que eles me chamavam pra pvp não sei porque eles me chamavam pra pvp mas tá né ó era assim ó ó deixa eu explicar de novo primeiro ataque o z da super humano depois esse aqui ai se o cara for muito longe você abre a tela vai pra lá e toma e se já tiver carregado ai você usa isso aqui que pode ta carregado já que esse ataque da super humano carrega bastante rápido ó deixa eu ver se vai ta carregado já duvido eu duvido eu duvido mas ta né é não vai ta carregado é o tal dos combo é o tal dos combo de super humano e hengoku então gente esse foi o vídeo deixe seu like se inscreve ative o sininho de notificações então gente fui